Você invadiu meu coração Eu fiz de tudo pra chamar sua atenção Me entreguei de corpo e alma pra você Lhe dei carinho, lhe dei amor e muito mais Tudo isso porque gosto de você Não guardo mágoa, sentimento e nem rancor O que eu quero é estar perto de você Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Você invadiu meu coração, fugiu da razão Desandou do meu querer Jogo fora a minha felicidade Mesmo assim ainda gosto de você O tempo passa, ainda aguardo na lembrança Sonho que o dia isso possa acontecer Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Eu fiz de tudo pra chamar sua atenção Me entreguei de corpo e alma pra você Lhe dei carinho, lhe dei amor e muito mais Tudo isso porque gosto de você Não guardo mágoa, sentimento e nem rancor O que eu quero é estar perto de você Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Se quer perdão, amor, se me pedir eu dou Tudo isso só depende de você Legenda por Sônia Ruberti